Maravilha, estamos aqui mais uma vez no Camarim, diretamente do Distrito Federal, Brasília. MC Jenny, essa beldade, bonita, vai exibir esse charme maravilhoso e essa voz também. No palco da Furacão 2000, Armagedon, gravação DVD. Como é que está o coração para encarar mais essa maratona aí, muito importante? Está acelerada, nervosa, mas a expectativa é das melhores possíveis. Preparada para encarar o caldeirão do Aviashow, o negócio aqui é sério, é Rio de Janeiro, hein? Estou sabendo, pode deixar aqui, eu vou botar para aquecer tudo. É isso aí, diretamente do Distrito Federal, aqui ó, para você, na tela da Band. E aí o Aviashow, vamos a aquecer. Aê, mulherada! Vou testar essa coordenação, o clima vai ficar quente, agora vem comigo. Vem que vem, neguinho! Vou testar essa coordenação, o clima vai ficar quente, agora vem comigo. Vem comigo! Aquecimento da MC Jenny! Aquecimento da MC Jenny! De atenção! Aquecimento da MC Jenny! Diretamente de Brasília, representou, hein? Eu não vi assim, você é muito nervosa não, né? Mandou bem, já colheu umas informações ali fora com alguns MCs, já estou sabendo que você está estouradaça lá em Brasília. Graças a Deus, agora só falta botar o trabalho para andar, né? Quero agradecer a Furacão 2000, o Rolo no Costa, a MC Nano 7, eu e vocês também, um beijo da MC.